O salat e 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 o salat. O imãe Bukhari, o imãe muslim, citou um hadith. Ebi Huraira, ele disse, as piores dentre as comidas que são feitas são as comidas de festas, porque são convidados os ricos e deixados os pobres. E a pessoa que for convidada e não aceitar o convite, ele estará desrespeitando a Allah e ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Esse hadith nos dá uma importância, ou nos fala sobre uma questão do que nós estávamos falando sobre os direitos do muçulmano, sobre os muçulmanos. Os direitos entre os muçulmanos, nós falamos que são seis direitos, entre você e os demais muçulmanos. O primeiro direito que nós citamos seria sobre a saudação que você deve ter entre você e os muçulmanos quando você se encontra com eles. O cumprimento, esse é o primeiro direito dos muçulmanos sobre você. O segundo direito, se eles, ou se um muçulmano te chamar para uma comida que ele fez, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, você deve aceitar esse convite. Aqui nesse hadith que nós citamos, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele cita uma questão importante em relação a isso. Ele disse, depois de dizer que as piores dentre as comidas ou as festas, são aquelas que são do casamento. Por quê? Porque são convidados os ricos somente, e os pobres são deixados, sendo que os pobres que necessitam dessa comida. E aqui o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele disse, são as piores por causa disso. Agora, se a pessoa convidar ricos e pobres, não, ela seria uma das melhores. Inclusive o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, no final desse hadith, ele disse, aquele que for chamado ou convidado e não aceitar o convite, ele estará desrespeitando a Allah e ao seu mensageiro. Ou não estará agradando a Allah e ao seu mensageiro. Aqui os ulamas disseram, então, se eu for convidado para um casamento, ou para uma festa, ou para uma comida que é feita por alguém, é um dever meu aceitar ou não? Se eu for, se eu não for, eu estarei cometendo um pecado ou não? Os ulamas se dividiram em duas partes nessa questão. Eles disseram, em relação ao convite para o casamento, nós sabemos que o islam nos incentivou, quando a pessoa casa, que fizesse uma comida. E assim ele disse para o Abdurrahman ibn Auf, quando viu que ele casou, e o Abdurrahman ibn Auf, ele anunciou ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que tinha casado, e o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele, faça uma comida, nem que se for um carneiro. E aqui, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, incentivou ele. No hadith que nós citamos hoje, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, quem não aceitar o convite, está desobedecendo Allah e ao seu mensageiro. Os rolemais disseram que a obrigatoriedade da pessoa que for convidado para uma comida de casamento a aceitar, se isso não estiver dentro desse convite, algo que impede dele vir. Porque se nessa comida ou nessa festa tiver coisas impróprias, tipo se tiver bebida alcoólica, se torna proibido de você assistir, ou de você comparecer. Se tiver algo ilícito, se torna proibido de você participar dessa festa. Se tiver algo que não esteja de acordo com aquilo que Allah, sallallahu alaihi wa sallam, determinou, e o seu profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, determinou, se torna proibido de você aceitar e comparecer. Agora, se estiver de acordo com o que Allah, sallallahu alaihi wa sallam, e o seu profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, a serem cometidos naquela festa, então se torna obrigado a assistir. Isso, a maioria dos sábios disseram, a obrigatoriedade da pessoa assistir, se não tiver nada que te impede, que seria nada de ilícito. Outros sábios disseram que não. Não é obrigatório, mas sim, é sunnah. É uma questão importante de você assistir, porque o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele citou no primeiro hadith que nós citamos ontem, que o muçulmano, ele tem seis direitos sobre o seu irmão. Um dos direitos, se ele te chamar pra você atender ao pedido dele. Fora da questão das festas ou da comida que é feita por causa do casamento. Outras comidas, uma pessoa fez uma festa, uma pessoa te convidou pra um almoço, ou te convidou pra qualquer outra questão, e fez uma comida pra você. Se torna obrigatório? Os ulema disseram que não. É sunnah você comparecer. E é importante você comparecer pra você atender ao pedido do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quando ele disse, se ele te convidar, que aceite o seu convite. Então, isso é importante. Agora, se você não comparecer, isso não se torna o quê? Pecado. Diferente do quê? Da comida que foi feita para o casamento. Então, as demais comidas se torna aconselhável você assistir, ou você comparecer, mas da comida, da festa, de casamento é obrigatório, se não tiver nada que te impede de assistir. Então, essas são as questões importantes na nossa vida, pra sabermos, se alguém te convidar, isso é obrigatório, não é obrigatório, é lícito, é ilícito, pra você saber na sua vida o que você faz, onde que você deve ir, onde você não deve ir, onde que você é obrigado a ir, onde você não é obrigado a ir. Então, são questões importantes que você deve colocar na sua vida e aprender para que você saiba aquilo que é benéfico pra você e aquilo que não seja benéfico. Esperamos que Allah, subhanahu wa ta'ala, sempre nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo, sallallahu ala nabina muhammad, e ala alihi e al-sohabihi a jama'in, walhamdulillahi rabbil al-alamin.